Fala galera, beleza? André Bona aqui do Blog de Valor e mais um vídeo aqui para o canal, dando uma ajustada aqui nessas parafernálias. Mais um vídeo aqui do canal no quadro Pergunte ao Bona, que é esse canal onde eu respondo as dúvidas de vocês. Vocês mandam aqui no YouTube com a hashtag Pergunte ao Bona, coloca a sua pergunta que eu vou selecionando várias aqui e faço um vídeo especialmente para responder, tá? Então é isso. Então hoje no Pergunte ao Bona de hoje recebo a primeira pergunta da Paula na Estrada da Vida, que aliás está sempre participando do canal aí, colocando os comentários sempre positivos e sempre acompanhando e participando da evolução aí financeira. A Paula, eu sei quem é, já ela escreve ali, eu já sempre estar presente aí. É um prazer para mim responder uma pergunta sua, Paula. Então vamos lá. Pergunta da Paula foi o seguinte. Oi Bona, minha pergunta é a seguinte. Para uma pessoa que sabe muito pouco sobre escolher as melhores ações para comprar e investir, será que vale a pena começar com as carteiras indicadas por corretoras ou é furada total? No caso, a pessoa que sabe pouco sou eu. Bom, vamos lá, Paula. É o seguinte. A questão das carteiras nas corretoras não é que as carteiras que as corretoras vão indicar sejam ciladas. Elas não fazem escolhas de ações para prejudicar o investidor. Isso não é assim que funciona, tá? Mas a grande questão é que as corretoras elas ganham grana com as compras e vendas. Então imagina, você tem um serviço, né? Você tem uma corretora, aí você disponibiliza a ferramenta de compra e venda de ações. Aí o investidor, pô, mas eu queria saber aonde que eu invisto. Ah, então toma aqui umas carteiras recomendadas. Então é um serviço que ela agrega ali na prestação de serviço. Mas a questão é que como ela é remunerada pela compra e venda de ação, ela não vai nunca te montar uma carteira que você fica com a mesma carteira por 10 anos, entendeu? E aí esse é o ponto. Agora, esse é o ponto principal que gera o chamado conflito de interesse. Já que ela ganha grana com o giro da carteira, as compras e vendas, presume-se que talvez ela possa, quem sabe, incentivar mudanças na carteira mais do que o necessário. E aí você tem os custos operacionais aí, tá? Então esse é o ponto que você tem que ficar em alerta. Se você tem dificuldade de fazer essa seleção, uma das formas de você utilizar é uma empresa de análise independente. Só que aí tem outra questão. A empresa de análise independente tem um custo. Você paga pra ela pra receber as recomendações dela. E por outro lado, já que ela ganha de você e não por quanto você compra e você vende, ela tá mais alinhada com você no intuito de te prover a melhor carteira possível, né? Pra que você ganhe dinheiro e continue sendo cliente dela. Então é isso. A casa de análise que eu recomendo, né? Que eu utilizo, que eu sugiro, na verdade, é a Eleven Financial, né? Eu já falei várias vezes, mas tem outras casas de análise também e você pode escolher aquela que melhor se adequar às suas necessidades. Tem o lado da casa de análise que dependendo do montante que a pessoa vai ter pra investir, o custo do serviço pode impactar. E aí é uma coisa que cada um individualmente vai sentir de uma forma esse impacto do custo na carteira. E uma outra possibilidade que você teria, pela sua pergunta, eu entendo que você ainda não fez investimento em ações. Então antes mesmo de saber exatamente a escolha das ações e tudo mais, porque isso você vai, ao longo de toda a sua vida, vai melhorando. Isso não vai chegar uma hora que você, ah, agora eu sei e escolho, tá? Isso aí todo dia a gente vai aprimorando, aprendendo uma coisa a mais, aprendendo mais sobre a empresa, as empresas vão se modificando ao longo do tempo. Então isso nunca acaba. Então o aprendizado nunca vai acabar. Mas eu acho que uma primeira coisa é você identificar o seu perfil, pra ver se você vai se sentir bem com as oscilações do mercado de ações. E aí eu acho que um fundo pode te ajudar. Um fundo de ações ou um ETF. Porque aí você sai da pressão da escolha dos ativos, você vai ter um gestor que vai fazer isso, e você vai ter a tranquilidade de verificar se aquelas oscilações do mercado de ações são compatíveis com o seu perfil. Porque as ações vão oscilar de qualquer jeito, por mais que você estude, é da natureza delas. Mesmo que você invista tudo perfeitamente, você estude o máximo, tenha todo o conhecimento do planeta. Ainda assim as ações oscilam. Então isso não tem como evitar. Então eu acho que é importante você primeiro ver se isso é compatível com o seu perfil de investidor. Então é isso. Muito obrigado pela sua pergunta. Foi um prazer responder essa pergunta sua aqui. Tá bom, Paulo? Bom, a outra pergunta é da Daniela. A Daniela pergunta assim. Estou avaliando investir em um fundo de renda fixa, mas avaliando as informações do fundo, aparece o valor da taxa de administração e da taxa máxima de administração. Qual é a diferença entre essas duas taxas? Em que circunstância a taxa máxima de administração pode ocorrer? Grata a desejar. Daniela, eu já fiz um vídeo no canal sobre isso, mas obrigado pela pergunta, que tem gente que não viu o vídeo, né? Tem mais de 500 vídeos no canal. Então vamos retomar esse assunto aí. Um fundo de investimento, ele investe nos ativos, certo? Mas ele também pode investir em outros fundos de investimento. Então a taxa de administração máxima significa o seguinte. Vamos supor que um fundo invista em outros fundos de investimento também. Ele pode comprar ativos ou outros fundos de investimento. Nesses outros fundos de investimento tem taxa de administração. Então quando ele faz isso, em tese você tem um cascateamento de custos de administração do fundo onde ele investiu e do fundo que ele mesmo cobra. Então isso eleva o custo de administração para o cotista, para o investidor. Então a taxa de administração máxima, ela é aquela máxima que vai ocorrer não porque o fundo vai mudar a taxa dele, mas porque o cascateamento das aplicações que ele faz em outros fundos não pode exceder aquele valor, tá? Então isso é a taxa de administração máxima de fundo de investimento, beleza? Ok? Ficou entendido? Galera, é isso. Muito obrigado pelas perguntas. Obrigado, Paula. Obrigado, Daniela. E foi um prazer mais uma vez fazer o quadro Pergunte ao Bona. Coloque sua dúvida, hashtag Pergunte ao Bona, aqui no YouTube, aqui embaixo desse vídeo, que vai ser um prazer para mim, todo sábado, responder suas dúvidas aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.